Oi queridos, começando mais um vídeo no canal aqui no Weverson Soares TV, então já se inscreve aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário que o vídeo de hoje tá muito legal É 15 fatos sobre mim, espero que vocês gostem, mas hoje não vai ser 15, hoje vai ser 12 fatos sobre mim E eu espero que vocês gostem, se gostar, se inscreve nesse canal, deixa muito like, que é muito importante Se inscreve aqui no botãozinho vermelho, acho que fica aqui ou aqui, não sei que lado que fica, mas fica por aí E é isso, deixa o like, e se vocês gostarem, trazer muito mais entretenimento pra vocês também E é isso, vamos pro vídeo Bom queridos, e vamos agora pra primeira pergunta Imaginando o microfone aqui Daqui a pouco eu tô pregando Irmãos, se converta, irmãos se levanta, porque Deus vai fazer Corta, corta, corta Vamos pra primeira, não é a primeira pergunta, né, vamos pro primeiro fato sobre mim Que está aqui no número 1, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver É, o que você odeia em você? O que eu odeio em mim? Meu Deus O que eu odeio em mim é o fato de eu não saber dizer não Eu sou uma pessoa, eu tenho uma qualidade de ser uma pessoa muito verdadeira Tem pessoas que não gostam de mim por causa disso, eu falo mesmo, sabe? Eu não ponho acho no fantasia ou algo, eu falo, entendeu? Mas o meu erro é não saber dizer não Isso que eu odeio muito em mim Próximo fato sobre mim é o segundo, né, número 2 Qual é o meu peso? Meu Deus, peso pena Não, meu peso é 61 Mais que eu sou forte desse jeito, né, mas sou dois de 61 Sou forte que nem o rei Davi, hein? Davi não tinha estatura Davi não tinha tamanho, mas por Deus, pela força que Deus deu pra ele Ele venceu o gigante Davi não aguentava a minha armadura, né, dele Mas ele venceu o gigante Golias E é isso aí, somos Davizinhos, Davizinho da Terra Terceira pergunta, vamos lá Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo Onde você iria ir, por quê? Nossa, se eu pudesse visitar qualquer lugar no mundo Onde eu iria ir, por quê? Deixa eu pensar aqui Bom, eu iria pra Miami Beach Acho que é assim que fala, né? Beach, beach, beach Eu iria pra Miami, Estados Unidos Lá eu andei vendo através dos stories de alguns famosos Lá é muito top Tem umas praias muito legais, muito sensacional lá E é isso, eu iria pra lá Os Estados Unidos E vocês, pra onde iria? Comenta aí embaixo Vamos agora pro quarto fato sobre mim A última coisa que te fez chorar Eu até tinha falado, vou até falar aqui nesse fato pra vocês Eu ia gravar uma live Tinha postado tudo Mas infelizmente Ou felizmente, né? Porque quando a gente morremos Em Cristo Jesus A gente vamos para o céu, né? Morreu uma missionária da nossa igreja A qual tava lutando há mais de cinco anos Contra o câncer Missionária Que era muito amigo da gente Muito usado por Deus O dom da cura Orava por muitas pessoas Então a última coisa que me fez chorar foi isso Foi, né? Nós fomos no velório No ente E queremos que ela está Agora no seio de Abraão Junto com o pai Né? Está num lugar muito melhor Mas a última coisa que me fez chorar foi isso Então o quinto fato sobre mim agora Se você pudesse voltar no tempo O que você mudaria? O que que eu mudaria? Vocês vão achar meio estranho Mas eu mudaria esse corte em mim Cadê? Não sei se dá pra ver Dá pra ver Aqui, ó Cicatriz aqui Que meu irmão jogou uma cerâmica em mim Eu fiz assim Deu sete pontos Eu mudaria isso Eu mudaria o meu pulso Que eu já quebrei Eu mudaria o fêmur Eu já quebrei o fêmur, gente O osso da coxa Eu mudaria Essas coisinhas, hein? Não tem nada que aconteceu comigo Que eu quebrei o osso ali Que eu quebrei lá Eu mudaria isso Sei lá Sem criatividade Pra evitar alguma coisa Que o sábio só evitaria As coisas ruins Que aconteceu comigo Vamos para Sexto fato sobre mim Que diz assim Eu não vou morrer sem Não vou morrer sem Porque, obviamente É Antes de virar um pastor, né? É o chamado que Deus tem na minha vida Eu creio que muitas Elas vão ser salvas Eu não morrerei antes Ter esse canal Aqui Chegar em muitas vidas Eu creio Em nome de Jesus Eu não morreria sem Ter uma família, obviamente Quem não quer ter uma família, né? Eu não morrerei Sem Sem o chamado de Deus Ser concluído, né? Logicamente Aqueles que estão Vivendo uma promessa Quem está fora do propósito Gente que fala assim Ai, mas quem Quem tem promessa de Deus Não morre Mas A pessoa fala isso Mas continua vivendo A mesma vida Então Não adianta Você está na aba de Deus Ele vai te proteger E o propósito vai se cumprir Mas se você está Fora da direção de Deus Obviamente Não tem como ser concluído, né? Mas Eu creio que é isso Eu não vou morrer Antes do propósito de Deus Se cumprir na minha vida Sétimo fato sobre mim Vamos lá Diz assim Quanto tempo você leva Para ficar Pronto Para sair Quanto tempo Meu Deus As mulheres que demoram mais A gente fala aí Vocês são mulheres Demora uma, duas, três horas Homem rapidão O homem pega ali, ó Pega um Um creme Passa o cabelo Joga de lado É isso Simples Põe Uma roupinha legal Um sapatinho A bibirinha Embaixo do braço Que eu peguei Se eu vou para algum lugar E é isso Vamos embora Homem é rapidinho Agora mulher não Mulher tem que ficar Trezentos mil horas No banheiro Aí passa chapinha Aí A gente quer tirar sobrancelha Quer passar o negócio Dos cílios Que eu não sei o nome Quer passar um batomzinho E é isso Até isso Leva umas duas Três horas Até esses dias Já voltou E ela está lá Se roubando ainda Mas homem é rapidinho Então Eu acho que eu demoro Aqui uns cinco minutos O último lugar Que eu estava Agora é de manhã Aqui Então O último lugar Que eu estava ontem Era no shopping De Mojidas Cruzes Fui lá Comi um lanche Dá uma volta Bom um pouco, né E o último lugar Que eu estava Era no shopping Próximo fato sobre mim De número nove É comida favorita Minha comida favorita Hum Uma comida que eu amo Bastante, gente É risoto Com parmegiana De carne Com fritas Amo 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 Quem que não gosta, né Décimo fato sobre mim É Comida que você não come De jeito nenhum Bom, gente Comida que eu não como De jeito nenhum É figa Meu Deus, gente Fígado Realmente Meio complicado Meio difícil Pra mim Mas É um Comida De dificuldade Não sei vocês Gente Eu quero que vocês Interajam também Comentem embaixo Comida que vocês Não comeriam Pra me saberem Me saber também Tá bom E mandem ideias De vídeos Que eu vou estar Atacando Que eu vou estar Acatando todas as ideias Tá bom Fato de número onze E assim Música do momento André e Felipe Quem me dera ser um anjo E poder voar Aonde você está Aonde você está Dia e noite Eu te amaria Dia e noite Próximo fato De número doze Que diz assim Vivo perdendo Eu ultimamente Vivo perdendo Na fome Gente Não sei se é por Por causa dos tempos De hoje Tá Então esse é o último Fato de número doze Vivo perdendo Muita fome E muito Vivo muito Perdendo a vontade De desistir Porque eu não vou Desistir Porque eu amo Meu mestre querido Jeová Jireu Deus Sobre todos os deuses E bom gente Esse foi O final Espero que vocês gostem Se vocês gostarem Deixa muito Like Porque aí eu vou trazer Muito mais vídeos Assim pra vocês Deixa comentário Se inscreve E você que é novo Comenta aqui Porque me dá uma força Pra continuar Eu coloquei lá Essa ideia de vídeo Mais de 20 pessoas Curtiram Então Vocês que deixaram Like lá Pra ir fazer esse vídeo Deixa o like aqui E comenta aqui embaixo Ali você pensa Que o comentário Não é importante Mas é muito importante Dá muita força Então comenta O que você achou Desse vídeo E é isso Ideias também Eu aceito críticas Também Aceito elogios Para que venha melhorar o canal E é isso Deus abençoe Fiquem na paz Até o próximo vídeo